Um mutirão de atendimentos está acontecendo no centro de Parnaíba pela Equatorial Energia. A população está sendo beneficiada com serviços gratuitos. Estive lá hoje pela manhã e trago mais informações. Veja. Cada vez mais próxima da população está a Equatorial Energia, com a finalidade de oferecer mais serviços e acolhimento aos consumidores. Na manhã desta quarta-feira, na Praça da Graça, centro de Parnaíba, a Equatorial se faz presente de 8 da manhã às 5 horas da tarde, trocando gratuitamente lâmpadas ineficientes por outras mais econômicas para os clientes com as contas em dia, bem como fazendo cadastro para o sorteio de 120 geladeiras. Para você ter direito a fazer esse cadastro na troca de geladeira, você basta apresentar os seus documentos pessoais, CPF e RG, a sua última conta de energia paga e você já está concorrendo a 120 geladeiras que será sorteada dia 4 por uma rádio local às 16 horas. Para trocar as lâmpadas, basta você apresentar até 5 lâmpadas incandescente e você já leva de imediato 5 lâmpadas LED. E tem o Energia em Dia também, que são aqueles prêmios que são 4 sorteios mensais, onde o cliente tem direito a estar participando de 4 bônus, 2 de 250 reais mensais durante um ano para pagamento de conta de energia e também 500 reais mensais para compra de supermercado. A ação começou hoje em Parnaíba e em outras regiões foi um sucesso de adesão. O incentivo da Equatorial Energia é para estreitar mais o relacionamento com sua clientela. Nas outras cidades, a gente já está vindo de Piripiri, na outra cidade foi um sucesso. Nós tivemos muita adesão e nós ficamos muito satisfeitos em estar contemplando isso aí para os nossos clientes. Os serviços oferecidos até o dia 4 de dezembro são gratuitos. É uma oportunidade para trocar lâmpadas velhas por novas e se cadastrar um sorteio. As pessoas aprovaram e têm expectativa. É, meu filho, se for coisa que seja para a nossa felicidade, eu acho bom. Você fez o seu cadastro para poder receber a geladeira em nome de Jesus. O mutirão de atendimento Equatorial Piauí é uma oportunidade que muitas pessoas precisam quanto a orientações e a chance de se beneficiar com os serviços gratuitos destinados aos clientes que estão com as contas em dia. O mutirão de atendimento Equatorial Piauí é uma oportunidade que muitas pessoas precisam de se beneficiar com as contas em dia. O mutirão de atendimento Equatorial Piauí é uma oportunidade que muitas pessoas precisam de se beneficiar em dia. Muito obrigado. Muito obrigado.